O Saber Direito desta semana é sobre Direito Empresarial Jurisprudencial e Direito Empresarial. Apresenta propriedade industrial na jurisprudência, falências e recuperação na jurisprudência, títulos de crédito e execução cambiária na jurisprudência, direito societário na jurisprudência e contratos mercantis na jurisprudência. O professor é Daniel Pinheiro, promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Agora, no Saber Direito. Olá, amigos do Saber Direito, pessoal que está nos assistindo em casa, mais um curso sobre Direito Empresarial. Meu nome é Daniel Pinheiro de Carvalho, sou promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e professor de Direito Empresarial. O tema do nosso curso será Direito Empresarial Jurisprudencial, ou seja, analisaremos aqui, em cada uma das nossas aulas, precedentes importantes do STJ e do STF, bem como súmulas, a respeito dos principais temas de Direito Empresarial. Na nossa primeira aula, nossa aula de hoje, trataremos sobre precedentes acerca da Lei de Propriedade Industrial, especialmente precedentes sobre marcas, que é o principal instrumento de proteção da nossa atual Lei de Propriedade Industrial. Em nossa segunda aula, na aula de amanhã, veremos precedentes jurisprudenciais acerca da Lei de Recuperação Judicial e falências. Em nossa terceira aula, versaremos sobre jurisprudência acerca de títulos de crédito, com grande enfoque na execução cambiária. Em nossa quarta aula, versaremos sobre direito societário à luz da jurisprudência e, finalizando o nosso curso, trataremos dos precedentes jurisprudenciais do STJ e do STF acerca dos contratos mercantis. Para iniciar nossa primeira aula, nossa aula de hoje, sobre direito de propriedade industrial, esclarecerei alguns institutos principais dessa lei e analisaremos, de forma progressiva no tema, os principais precedentes sobre a matéria. Além de fazer referência aos julgados dentro de cada tópico, procurarei também esclarecer algumas peculiaridades básicas desse instituto, a fim de que todos possam acompanhar a minha exposição e o entendimento das nossas Cortes Superiores. Para iniciar, gostaria de falar sobre os dois principais instrumentos de proteção da Lei de Propriedade Industrial, que é o registro e a patente. Os registros são os instrumentos utilizados para proteger as marcas e os desenhos industriais, enquanto as patentes são voltadas, são vocacionadas à proteção das invenções e dos modelos de utilidade. O documento que instrumentaliza o registro chama-se de certificado de registro, enquanto o instrumento que consubstancia a patente é chamada de carta patente. A invenção, inicialmente, é o ato original decorrente de uma atividade inventiva que realmente implique uma atividade intelectual de seu criador. Por essa razão, meras descobertas não são objeto de patente, conforme estabelece o artigo 10, inciso 1º da Lei de Propriedade Industrial. Nesse artigo da LPI estão também as outras vedações às patentes. Vale a pena, você que está assistindo aí de casa, conferir esse artigo para saber quais são, efetivamente, as principais vedações às patentes no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Lembrando que meras descobertas, portanto, não são passíveis de serem patenteadas, conforme já reconheceu, inclusive, o nosso Superior Tribunal de Justiça. Já o modelo de utilidade é o objeto de uso prático ou mesmo uma parte deste suscetível de aplicação industrial que apresente uma nova forma ou disposição envolvendo, novamente, um ato inventivo que resulte em uma melhoria funcional na utilização dessa mercadoria ou desse produto ou em sua fabricação. E todas as nossas constituições, desde a Constituição do Império, previram a proteção do direito dos autores de inventos industriais. Apenas a Constituição de 1937 não trouxe expressamente essa proteção. Vale ressaltar que, a partir da Constituição de 1967, também passou a constar expressamente da Constituição Federal a proteção das marcas ao lado da proteção conferida aos autores de inventos industriais. Na Constituição Federal de 1988, essa proteção está explícita no artigo 5º, inciso 29, que lá está explicitamente assegurada a proteção dos autores de inventos industriais, bem como a proteção para as marcas devidamente protegidas no nosso ordenamento jurídico, devidamente registradas ou, independentemente de registro, no caso específico da marca de notoriedade conhecida, como veremos daqui a pouco. A marca, por sinal, é um sinal aposto, um signo distintivo de uma mercadoria, de um produto ou de um serviço e tem por objetivo diferenciá-lo dos demais concorrentes. Por isso que o STJ, corroborando o que já consta expressamente do artigo 124, inciso 6º da Lei de Propriedade Industrial, não admite como marcas sinais ou expressões genéricas quando tiverem relação com o produto a distinguir. Prestem atenção a isso que eu acabei de mencionar. Não se admite a marca de uso genérico quando tiver relação com o produto a distinguir. No recurso especial 1.039.011, por exemplo, o STJ reconheceu que não era possível o patentear, vou dar um exemplo aqui para não citar expressamente o nome da marca, mas digamos, uma marca chamada Mesas Prontas. O STJ entendeu que não era possível o registro com exclusividade de nome dessa marca Mesas Prontas, porque isso impediria que qualquer outro concorrente fizesse publicidade da venda de mesas prontas. E por esse motivo reconheceu que efetivamente não se pode utilizar esse vocábulo de uso comum que tem nítida relação com o produto que pretende distinguir para fins de obtenção de exclusividade de marca. A decisão semelhante foi tomada em outro recurso especial a respeito da expressão bril ao final de algumas marcas de palhas de aço. Decidiu o STJ que essa expressão bril é igualmente de uso comum. E por isso não haveria vedação que marcas diversas utilizem também ao final do seu nome, da sua marca, a expressão bril como forma de distinguir o seu produto, a sua mercadoria dos demais. É claro que não poderá reproduzir integralmente a marca do concorrente, mas colocando o nome inicial e a expressão bril ao final, é possível o registro dessa marca. Afinal de contas, bril é uma expressão de uso comum, segundo a jurisprudência do STJ. No RESP 1.237.752, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu também como passível de registro uma locadora de veículos automotivos que tivesse no signo de sua marca o nome de um município de determinado estado da federação. Por que o STJ decidiu que é possível registrar o nome de um município qualquer no âmbito de uma marca específica? Porque o nome do município, embora seja uma expressão de uso comum, não guarda relação com o objeto, com o serviço em si. Afinal de contas, não há relação entre uma locação de veículos automotores e o nome de determinado município da federação. E no caso concreto, também não se tratava de uma marca designativa de origem geográfica. Não tem nada a ver nesse exemplo que o STJ analisou. E por isso, admitiu-se sim a possibilidade do registro dessa marca composta pelo nome de determinado município. É claro que, por ser uma expressão comum, uma expressão de uso comum, embora passível de registro, porque não tem a ver com o produto ou serviço que se quer designar, nada impede que outros concorrentes utilizem também essa expressão em suas marcas, embora porque é uma marca fraca, como se diz na doutrina. Outros exemplos que foram citados expressamente nesse recurso especial, 1.237.752. O ministro, ao analisar expressões de uso comum, deu as seguintes hipóteses para que a gente possa vislumbrar corretamente quando que se admite uma expressão de uso comum como marca e quando não se admite. Por exemplo, não poderia ser registrada a marca macarrão por quem deseja vender macarrão. Por outro lado, pode ser registrada uma marca mecânica macarrão, porque macarrão, embora seja de uso comum, não tem a ver com o serviço que se pretende distinguir do mercado. Um outro exemplo que o ministro expressamente situa em seu voto é de palavras como caixa ou como cadeira, por exemplo. Nada impede que uma instituição financeira utilize esses designios caixa e cadeira, que são de uso comum, para fins de registro de sua marca. Isso porque atividade financeira em si não tem nada a ver com caixa ou com cadeira. Logo, apesar de serem expressões de uso comum, são admitidas como marca. O que a gente precisa observar, portanto, para fechar esse tema do nome da marca com expressão de uso comum, é que há necessidade de analisar a novidade dessa marca em relação aos produtos a que se aplica. E não meramente pensar, opa, essa palavra já existe no dicionário, é de uso comum, não podemos registrá-la como marca. Não é essa a ideia da nossa lei de propriedade industrial. Por fim, temos um quarto instrumento de proteção na lei, que é o desenho industrial, também passível de registro. O desenho industrial é uma forma plástica ornamental de um objeto, ou mesmo um conjunto de linhas e cores que possa ser aplicado a um determinado produto que proporcione um resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Não confundam desenho industrial com modelo de utilidade. O desenho industrial tem finalidade meramente estética, meramente decorativa e precisa ter um aspecto externo efetivamente novo. Então, se determinada fabricante de celular, por exemplo, pensar em um novo design para o seu respectivo celular, poderá requerer o registro desse desenho industrial. Já o modelo de utilidade tem a ver com o incremento no uso ou mesmo melhoria no seu funcionamento ou em sua fabricação. Para deixarmos claro, vamos citar um exemplo aqui de modelo de utilidade. Digamos que não exista cinto no mundo, o cinto não foi ainda inventado. E determinada pessoa começou a pensar em uma forma de conseguir segurar as calças das pessoas que estão andando na rua. E ele vai e inventa o cinto. Temos aí uma verdadeira invenção. Não foi uma mera descoberta do acaso. Ele pensou criativamente em uma forma de segurar as calças e inventou o cinto. E aí veio determinado vigilante mascarado, que se acredita ser um homem morcego, veio o Batman e resolveu pegar esse cinto e colocar utilidades nesse cinto. Virou um cinto de utilidades, de forma que quando ele vai às ruas para combater a criminalidade, ele pega em seu cinto determinados instrumentos que auxiliam na sua atividade. Temos aí um exemplo de modelo de utilidade. Houve um incremento, um aprimoramento em cima de algo que já existia previamente. Agora, se determinado concorrente lá do Batman resolver pegar esse cinto, esse modelo de utilidades que já existe e colocá-lo de uma forma mais bonita, com design mais suave, mais imperceptível no conjunto lá da roupa, teremos uma hipótese de um desenho industrial. Porque ele estará dando uma nova forma, um novo design em cima daquela mercadoria, daquele produto. É claro que o modelo de utilidade também grosa de proteção, como veremos daqui a pouco. E, consequentemente, esse concorrente apenas poderá utilizar dessa criação do Batman após extinto o prazo da proteção assegurada na Lei de Propriedade Industrial. Vamos tratar agora sobre a prescrição para a reclamação do uso indevido de uma marca. O artigo 225 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que prescreve em cinco anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial. E a súmula 143 do STJ, que é uma súmula anterior à nossa atual Lei de Propriedade Industrial, já previa expressamente também que prescrevia em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de uma marca industrial. Mas o que eu quero trabalhar com vocês agora, mais especificamente, é o precedente do STJ no recurso especial 1.320.842. Digamos que eu seja titular da marca XYZ e que eu obtive o registro dessa marca lá em 2010. Veio um concorrente e começou a fazer o uso indevido da minha marca a partir de 2011. A pergunta que foi posta ao Superior Tribunal de Justiça foi a seguinte. Hoje, em 2017, eu, Daniel, titular da marca XYZ, posso ajuizar a ação reclamando o uso indevido da marca pelo meu concorrente? Precisamos analisar o seguinte. Até quando perdurou o uso indevido da marca? Se o meu concorrente usou a minha marca indevidamente, de janeiro de 2011 até dezembro de 2011, eu teria, de acordo com a jurisprudência, Súmula 143 e Artigo 225 da Lei de Propriedade Industrial, até dezembro de 2016, para ajuizar a minha ação. Mas, se ainda não tiver ocorrido o término do uso indevido, o STJ entendeu que, diariamente, estamos diante de uma nova violação ao meu direito de marca. E, portanto, a cada dia, dá-se início a um novo prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da minha ação. É como se fosse uma violação permanente ao meu direito marcário. E, por essa razão, eu teria, sim, o prazo de cinco anos contado, enquanto não cessar o uso indevido dessa marca. Logo, se terminar hoje, se terminar em julho de 2017, por exemplo, o uso indevido dessa marca, eu vou ter cinco anos contados de julho de 2017 para frente para ajuizar a minha ação reclamando esse uso indevido. Em relação à indenização dos danos pelo uso indevido de marca, é possível, de acordo com o STJ, que haja um pedido de indenização, independentemente de demonstração de efetivo prejuízo, no que diz respeito aos danos materiais. O STJ já entendeu que a utilização indevida da marca de terceiro ou mesmo de um desenho industrial de um terceiro para a fabricação e posterior comercialização de bens é uma condição bastante por si só para gerar a presunção de minoração das receitas auferidas pelo titular da marca. Estaríamos diante de um prejuízo implícito, de acordo com o STJ. Não há necessidade, portanto, que quem ajuizar a ação reclamando essas perdas e danos apresente contabilmente, de forma expressa, de forma minuciosa, todo o prejuízo que efetivamente sofreu pelo uso indevido de sua marca por um terceiro. Esse prejuízo, segundo o STJ, é implícito. Mas, Daniel, se esse prejuízo é implícito e se o autor da ação não precisa apresentar contabilmente quanto que sofreu de prejuízo efetivo, como é que será quantificada a indenização por esse prejuízo? De acordo com o STJ, a definição do montante a ser estabelecido para fins de indenização deverá ser fixado em sede de fase de liquidação da sentença. Nessa oportunidade, as partes poderão discutir a respeito do efetivo prejuízo ou mesmo de um prejuízo estimado causado para o titular do direito de propriedade industrial. E aí, gostaria de chamar a primeira pergunta realizada pelos nossos estudantes de direito. Eu queria saber se o uso indevido de uma marca pode gerar indenização por danos morais. Excelente pergunta. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é sim possível a fixação de uma compensação por danos morais decorrentes do uso indevido de uma marca. Mas, diferentemente do que acontece nos danos materiais, aqui não há prejuízo implícito. É preciso que o titular do direito demonstre que houve efetivamente um prejuízo à sua honra ou à sua imagem perante consumidores. O Superior Tribunal de Justiça decidiu isso no RESP 1.372.136. Ou seja, precisa sim o titular da marca para conseguir a indenização por danos morais demonstrar que houve uma lesão à sua honra ou à sua reputação pelo uso indevido de sua marca. Já no Recurso Especial, 1.179.125.000, o STJ definiu que o dano moral em caso de falsificação de produtos com vulgarização da marca está sim devidamente demonstrado. Então, sempre que determinada marca de autorrenome, por exemplo, uma marca de luxo qualquer, tenha os seus produtos falsificados e vendidos em feiras populares, haverá aí um prejuízo implícito à honra e à imagem da sociedade empresária titular do direito de marca, conforme ficou definido nesse Recurso Especial, 1.179.125.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 1.179.125, o STJ decidiu que, demonstrando que houve a falsificação de produtos e vulgarização da marca, já é suficiente para a fixação de compensação por danos morais a titular do direito de marca. Vamos tratar agora acerca do princípio da especialidade ou da especificidade das marcas e diferenciar as marcas de alto renome das marcas notoriamente conhecidas. O princípio da especialidade ou da especificidade diz que a marca goza de proteção apenas no ramo de atividade de seu titular. Então, se eu tenho uma marca registrada no meu ramo de atividade de informática, é possível que um revendedor de calçados crie uma marca muito semelhante à minha e utilize essa marca no seu ramo de atividade, sem que ele esteja violando o meu direito de marca, porque eu só gozo de proteção no meu ramo de atividade, que no caso do exemplo é o ramo de informática. Em qualquer outro ramo de atividade, as demais sociedades empresárias, os demais empresários poderão se valer de marcas semelhantes ou mesmo iguais à minha. Já as marcas registradas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é uma autarquia federal, gozam de proteção nacional. Isso é importante frisar também. Todos os direitos de propriedade industrial, que são devidamente preteados junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, gozam de proteção de âmbito nacional. Afinal de contas, o INPE é uma autarquia federal. Mas, conforme mencionei, essa proteção é restrita ao ramo de atividade do titular do produto ou do serviço. A única exceção a esse princípio da especialidade ou da especificidade são as marcas de alto renome. As marcas de alto renome possuem proteção em todos os ramos de atividade. Em todos os ramos de atividade. O STJ, em determinado julgado, entendeu que uma determinada marca de veículos automotores seria uma marca de alto renome. E, portanto, não poderia uma padaria ou um vendedor de sapatos utilizar essa mesma expressão dessa marca que vende veículos automotores, porque seria uma marca de alto renome e que goza de proteção em todos os ramos de atividade. Já a marca de notoriedade conhecida, pessoal, cuidado para não confundir a marca de alto renome. A marca de notoriedade conhecida goza de proteção apenas no seu ramo de atividade, como as demais marcas em geral. A diferença entre uma e outra, além desse ponto específico, é que, em relação às marcas de notoriedade conhecida, não se exige o registro no Brasil. Não há necessidade de pleitear o registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Por outro lado, as marcas de alto renome, embora gozem de proteção em todos os ramos de atividade, precisam, sim, estar registradas no Brasil para terem essa proteção assegurada. E por que a marca de notoriedade conhecida não precisa de registro no Brasil? Além disso decorrer expressamente da nossa Lei de Propriedade Industrial, decorre também da Convenção de Paris de 1880 e alguma coisa, em que ficou definido que os Estados-partes se comprometiam a respeitar os direitos de marcas e de patentes oriundos de outros Estados-partes dessa mesma Convenção. Para vocês terem uma ideia, lá no Recurso Especial 1.232.658, o STJ se deparou com uma situação em que determinada empresa do ramo de informática dizia ser uma marca de alto renome e que, portanto, possuía proteção em todos os ramos de atividade e queria impedir que uma determinada marca de doces produzisse um chiclete com o mesmo nome dela, dessa marca, que supostamente seria de alto renome, de acordo com o seu titular. Nessa ação específica, foi realizada uma perícia técnica nas instâncias ordinárias e concluíram que, embora realmente tivesse uma notoriedade conhecida no seu ramo de atividade, aquela marca em questão não era uma marca de alto renome. Logo, sendo apenas uma marca de notoriedade conhecida, o STJ entendeu que poderia, sim, a marca de doces continuar produzindo aquele chiclete, utilizando-se da mesma expressão caracterizadora da marca de informática. Para exemplificar um outro caso que foi submetido à análise do STJ acerca de colidências de marcas, o Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.309.665, analisou uma situação em que uma sociedade empresária que prestava serviços de educação regular, pleiteava a obtenção de exclusividade do seu nome contra uma outra sociedade empresária que prestava serviços de orientação e reeducação pedagógica. A REN, no processo, alegou que seriam ramos de atividade distintos. Afinal de contas, a empresa autora trabalhava com serviços de educação regular, enquanto ela tratava de serviços de orientação e reeducação pedagógica. Mas o STJ, ao analisar a questão, definiu que ambas encontram-se previstas no mesmo ramo de atividade, na mesma classe prevista na classificação internacional de produtos e serviços. Essa classificação internacional de produtos e serviços é adotada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial como meio de distinguir o que está ou não no mesmo ramo de atividade. É claro que essa classificação internacional de produtos e serviços não é exaustiva e, portanto, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial realiza também, elabora também listas suplementares para complementar, sanar eventuais omissões presentes na classificação internacional. Mas essa classificação já serve como um grande norte para o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e também para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça saber o que é ou não é considerado como sendo do mesmo ramo de atividade. Um outro ponto muito explorado na jurisprudência do STJ é a colidência entre uma marca e um nome empresarial. Qual é a grande distinção entre marca e nome empresarial? A marca, como vimos, é um direito de propriedade industrial e precisa ser devidamente registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial para gozar de sua proteção de âmbito nacional. Por sua vez, o nome empresarial é um mero qualificativo da sociedade empresária e a qualificação da sociedade empresária é realizada junto às juntas comerciais, o registro público de empresas mercantis, que são órgãos administrativos integrante da estrutura dos Estados-membros. Como são órgãos administrativos da estrutura dos Estados-membros, a proteção do nome empresarial empresarial é restrita ao território dos Estados. Como a proteção do nome empresarial é restrita ao território dos Estados e as marcas gozam de proteção em âmbito nacional, o STJ elencou alguns requisitos para que, havendo colidência entre um nome empresarial anteriormente registrado e uma marca posteriormente registrada, o nome empresarial prevaleça sobre a marca. No RESP 1.204.488, o STJ disse que, para que o nome empresarial realmente seja óbice ao posterior registro da marca, há necessidade que a proteção ao nome empresarial seja em todo território nacional. Mas, professor Daniel, se o senhor disse agora que o nome empresarial goza a proteção apenas no território do Estado da junta comercial, como é que é possível que esse nome tenha proteção em todo o território nacional? Há necessidade de que a parte interessada promova o arquivamento complementar do seu nome empresarial em todas as demais juntas comerciais das demais unidades da federação. Feito isso, o nome empresarial também passará a gozar de proteção nacional. Mas não basta isso, de acordo com o STJ. É preciso que a reprodução desse nome empresarial na marca seja realmente capaz de causar confusão ou associação com esses sinais distintivos utilizados por quem pretende registrar a marca posteriormente. Então, temos aí dois requisitos. Primeiro, o nome empresarial precisa gozar de proteção em âmbito nacional. Ou seja, o titular do nome empresarial precisa registrar em todas as juntas comerciais do Brasil aquele nome empresarial para que possa ter essa proteção de âmbito nacional. E, em segundo lugar, a necessidade de que a marca que se pretende registrar seja realmente capaz de causar confusão com o nome empresarial. Lembrando-se sempre também do princípio da especialidade. A proteção que a marca goza é apenas no âmbito do seu ramo de atividade. Logo, se o nome empresarial se refira a uma atividade de venda de sapatos, por exemplo, nada impede que uma marca posterior que se aplica à venda de cosméticos utilize da mesma expressão ou dos mesmos signos distintivos do nome empresarial sem que isso acarrete qualquer tipo de violação ou de colisão efetiva entre nome empresarial e marca. E isso ficou bem definido no Superior Tribunal de Justiça no RESP 1.184.867. Para você que está assistindo em casa e também for concurseiro, também gostar de prestar concurso, como é que isso costuma aparecer em provas? Diz lá que a colidência entre um nome empresarial e uma marca não se resolve pela mera anterioridade do registro do nome empresarial. Precisa observar os princípios da territorialidade e também da especialidade. É assim que costuma aparecer para fins de prova. E vamos chamar aí agora a nossa segunda pergunta da aula de hoje. O STJ admite que uma sociedade empresária em uma publicidade sua faça referência à marca concorrente? Excelente! Essa pergunta diz respeito às publicidades comparativas. Ou seja, é possível que o titular de uma marca no seu comercial, na sua propaganda, mencione a marca do seu concorrente? Lá nos Estados Unidos, não há muitos óbvices contra isso, não. Você, se for assistir uma propaganda de televisão nos Estados Unidos, vai ver um concorrente pegando o produto do outro concorrente, dizendo que é um lixo, jogando no chão, quebrando, jogando na lata do lixo, enfim. Mas no Brasil não é assim que funciona. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do princípio da boa-fé, da concorrência leal, estabeleceu que, embora seja assim possível, que em uma publicidade da marca XYZ, por exemplo, faça-se referência à marca ABC do concorrente, essa referência precisa observar determinados objetivos específicos. O primeiro requisito, a primeira vedação que o STJ devidamente realizou no seu precedente, lá no RESP 1.481.124 de Santa Catarina, foi a vedação à publicidade enganosa ou abusiva, que já consta expressamente no nosso Código de Defesa do Consumidor. A segunda vedação que o STJ expressamente consubstanciou no seu precedente é que não pode haver uma publicidade comparativa que denigra a imagem do concorrente, ou então que gere confusão entre os produtos ou serviços comparados, acarretando aí um potencial desvio de clientela. Então, não pode a marca XYZ dizer que o produto da marca ABC não presta, que é ruim, porque estaria denegrindo a imagem do seu concorrente. E também não poderia falar que, opa, o meu produto XYZ é igual ao produto ABC, só que mais barato. Você não pode dizer que é igual, porque está gerando uma confusão entre os produtos ou serviços comparados. Além disso, não pode ser uma publicidade comparativa que implique em concorrência desleal. E, por fim, não pode essa publicidade pecar pela subjetividade, ou, muito menos, pela falsidade das informações. Como assim não pode pecar pela subjetividade, Daniel? Não pode, por exemplo, a marca de celular XYZ dizer que os seus celulares são melhores que os celulares da concorrente ABC. Porque, se um celular é melhor ou pior, depende do gosto de cada pessoa. Os consumidores da marca ABC podem achar que os seus celulares são melhores que os celulares da XYZ e vice-versa. Essa é uma informação meramente subjetiva, que não se admite em uma publicidade comparativa. É claro que, se não houver comparação entre marcas, pode, sim, a titular da marca dizer que o seu produto é o melhor. Isso pode. O que o STJ vedou é que ela diga que o seu produto é melhor que o produto do ABC e nomine expressamente o seu concorrente. Então, isso não pode dizer que o seu produto é melhor que o outro em uma publicidade comparativa. Se não houver comparação expressa entre marcas, é claro que o proprietário da marca pode, sim, dizer que o seu produto é o melhor do mercado. Vamos passar para o tema de caducidade da marca. O artigo 143 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que o registro da marca caducará a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos cinco anos da sua concessão, primeira hipótese, ainda não houver iniciado o seu uso no Brasil. E, segunda hipótese, que se esse uso tiver sido interrompido por cinco anos consecutivos, por mais de cinco anos consecutivos, ou mesmo se essa marca passar a ser utilizada com modificações do caráter distintivo original constante do certificado do registro. Então, são essas as duas hipóteses previstas expressamente no artigo 143. Quando o uso não tiver sido iniciado no Brasil depois de cinco anos da concessão do registro, ou se esse uso tiver sido interrompido por cinco anos ou mais, ou passar a ser utilizada a marca com modificação do caráter distintivo original constante do certificado do registro. E esse mesmo artigo 143 expressamente diz que não haverá caducidade da marca se o titular demonstrar que esse desuso ocorreu por razões legítimas. E, uma vez caducada a marca, não há mais óbice a que outros interessados utilizem aquelas expressões ou aqueles signos distintivos constantes da marca que caducou. Lá no RESP 1.236.218, noticiado no informativo 563, o STJ analisou a seguinte situação. Um interessado repleteou a caducidade da marca de determinado cigarro, que era titularizado pela sua empresa concorrente e embasou o seu pedido dizendo que, embora não tenha acontecido uma interrupção total no uso, o fato é que apenas foram vendidos 70 pacotes de cigarros nos últimos cinco anos, gerando uma receita de apenas R$ 615. E esse volume e essa receita auferida é completamente inexpressiva diante do contexto geral de vendas da titular da marca que estava tendo a sua marca de determinado pacote de cigarro específico questionada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E por que era inexpressivo? Porque a titular dessa marca, que estava tendo a marca pleiteada como o Caduca, produziu, no total, mais de R$ 400 bilhões, R$ 400 bilhões de pacotes de cigarro e oferiu uma receita bilionária. Logo, R$ 615 e apenas R$ 70 pacotes de determinada marca é, sim, uma quantidade inexpressiva. Nesse precedente, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento. Embora a lei de propriedade industrial expressamente fale em uso não iniciado no Brasil ou em uso interrompido por mais de cinco anos, quando o valor da receita auferida com aquela marca ou o volume de suas vendas for inexpressivo diante do contexto geral da titular daquela marca, estaremos, sim, diante de uma hipótese caracterizadora de desuso, o que autoriza o pedido de caducidade da marca. No mesmo recurso especial, 1.236.218, o STJ analisou uma outra situação. Digamos que essa fabricante de cigarros produzisse no território nacional determinada marca de cigarros, mas toda a produção daquela marca fosse revendida para o exterior. Ou seja, não havia comercialização interna no Brasil daquela marca específica. É possível pedir a caducidade da marca ou não? Vimos que a LPI diz que caduca a marca que não tiver tido o início do seu uso no Brasil nos cinco anos seguintes à concessão do registro, do certificado de registro. E, nesse caso, em que toda a venda da mercadoria vai para o exterior, estamos aí diante de um uso não iniciado no Brasil? E o STJ entendeu que não. Nesse caso, há, sim, o uso da marca. Afinal de contas, a fábrica está situada em território nacional, gerando empregos no Brasil, gerando rendas que são tributadas. Logo, pode-se dizer que, ainda que toda aquela mercadoria, todo aquele produto fosse destinado ao mercado externo, houve, sim, uso da marca no território nacional. E, portanto, permanecerá sendo objeto de proteção. No embargo de divergência 964-780, o Superior Tribunal de Justiça pacificou uma divergência que havia entre suas turmas acerca do início dos efeitos dessa caducidade da marca. E disse o STJ que, uma vez determinada a caducidade da marca, essa decisão possui efeitos ex-nunque, ou seja, efeitos prospectivos, efeitos dali em diante. Não é uma mera decisão declaratória que retroage para o passado. Não. Essa caducidade valerá dali em diante. Apenas naquele momento que foi determinada a caducidade da marca, os demais concorrentes poderão utilizar-se dela sem incorrerem em uso indevido de marca. Se começaram a utilizar antes da decisão determinando a caducidade da marca, haverá, sim, uso indevido, segundo o Superior Tribunal de Justiça. Um outro tema relevante para nós analisarmos nessa nossa aula é o controle por quem licenciou a marca. No RESP 1.387.244, discutia-se se o titular da marca que licenciou o seu uso para um terceiro explorá-la poderia impedir depois que esse terceiro continuasse usando. Qual é o contexto dessa discussão? O titular da marca passou a prever uma nova padronização para os seus produtos e serviços. Passou a prever nova normatização acerca da sua utilização, da imagem que ela gostaria de passar por meio dos seus produtos e serviços. E esse terceiro, que tinha licença para utilizar a marca, não estava obedecendo as novas determinações e as novas orientações do titular da marca, dizendo que no contrato de transferência, no contrato que autorizou o uso dessa marca, não havia condicionantes expressas. E o STJ, ao analisar a decisão, entendeu o seguinte, que é, sim, possível ao titular da marca licenciada, impedir a utilização dessa marca pelo licenciado, quando este não observar a nova padronização dos produtos e serviços, ainda que o uso da marca tenha sido autorizado sem condições ou efeitos limitadores. E isso porque a marca, além de ser um signo distintivo, que promove a diferenciação de um produto para o produto do outro concorrente, carrega também mensagens implícitas a essa própria marca. Há ali a imagem do seu titular e, por isso, o titular permanece com o direito de impor novas padronizações, de impor novas orientações aos seus licenciados. E isso decorre também da própria lei de propriedade industrial, que, em seu artigo 139, prevê expressamente que o titular do registro pode, sim, celebrar contrato de licença para o uso de marcas e sem prejuízo do seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, a natureza e a qualidade dos respectivos produtos e serviços. E aí, gostaria de mudar um pouco o nosso tema, analisar um pouquinho de desenho industrial e, para isso, eu chamo a nossa terceira pergunta da aula de hoje. É preciso pagar algo ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial para que o registro de desenho industrial continue com a proteção legal? Excelente pergunta do Lucas. A respeito da retribuição pecuniária, ela é devida a cada depósito de pedido de marca ou mesmo de patente de acordo com a lei de propriedade industrial. Esse depósito, quando se menciona essa expressão depósito, nada mais é do que o pedido inicial para que se obtenha uma patente ou um registro. E, além da retribuição devida, no momento do depósito do pedido, a lei de propriedade industrial também estabelece a necessidade de pagar uma outra retribuição quando na efetiva concessão do registro ou da patente. E não é só. Além dessas retribuições do depósito e na efetiva concessão do registro e da patente, há também retribuições periódicas. E o que nos interessa nesse momento é a retribuição periódica do desenho industrial que tem realmente uma redação duvidosa na lei de propriedade industrial e, por esse motivo, o Superior Tribunal de Justiça foi chamado a decidir o tema. de acordo com a lei de propriedade industrial, a retribuição periódica do desenho industrial deve ser paga a cada quinquênio. Diz lá o artigo 119, inciso terceiro, que deve ser efetuado esse pagamento de retribuição quinquenal a partir do segundo quinquênio da data do depósito. Por quê? Em relação ao primeiro quinquênio, já houve a retribuição no momento do depósito. Então, aquela retribuição, digamos que vale ali pelo momento do depósito até os cinco anos seguintes, porque o desenho industrial tem um prazo de vigência de dez anos, passível de três prorrogações pelo período de cinco anos cada, mas esse prazo de vigência, por incrível que pareça, não é contado da data do efetivo registro do desenho industrial, mas é contado da data do pedido do depósito. Então, o primeiro quinquênio está assegurado pelo pagamento dessa retribuição no momento do depósito. Então, a partir do segundo quinquênio dá a necessidade de pagamento dessa retribuição quinquenal. O artigo 120, parágrafo primeiro da lei de propriedade industrial, diz que o pagamento desse segundo quinquênio será feito durante o quinto ano da vigência do registro e por isso houve a divergência entre as partes no precedente em questão. O titular do desenho industrial estava alegando que, como a expressão era vigência do registro, apenas depois da obtenção do certificado do registro, é que ele deveria pagar a segunda retribuição quinquenal. E o STJ entendeu que, na verdade, como o prazo de vigência do desenho industrial é contado com base na data do depósito, quando o artigo 120 parágrafo do primeiro da LPI se refere à vigência do registro, está se referindo sim ao quinto ano contados da data do depósito. Já que estamos falando, então, sobre retribuição para a vigência do desenho industrial e do próprio prazo de vigência do desenho industrial, vamos analisar também os prazos de vigência das demais patentes de dimensão, patentes de modelo de utilidade e do registro de marca. De acordo com a lei de propriedade industrial, a patente de invenção vige pelo prazo de 20 anos e esse prazo de 20 anos, de acordo com a lei de propriedade industrial, é contado a partir da data do depósito. Isso se aplica às patentes de invenção, pessoal. E preste atenção porque a lei prevê uma situação específica em relação à patente de invenção e à patente de modelo de utilidade. Para a patente de invenção, a lei diz que esse prazo de vigência é de 20 anos contados da data do depósito, ou seja, do dia em que o requerente foi lá e apresentou o seu pedido ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Mas a lei diz que esse prazo de proteção não poderá ser inferior a 10 anos contados da data da efetiva concessão da carta patente. Para exemplificar, digamos que em 2017 eu faço pedido de uma patente, apresentei em 2017, pela lei a minha proteção será até 2037. Mas digamos que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial demore 15 anos para analisar o meu pedido e apenas termine a análise do meu pedido e me conceda a patente em 2032. Nesse caso, de acordo com essa regra excepcional da lei de propriedade industrial, o meu prazo de proteção não irá apenas até 2037, irá até 2042, porque são 10 anos após da data da efetiva concessão da patente. Compreenderam a questão? E em relação ao modelo de utilidade, como é que fica? De acordo com a lei de propriedade industrial, o prazo de proteção para o modelo de utilidade é de 15 anos e também contado da data do depósito, da data em que o requerente apresentou o seu pedido ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Mas, da mesma forma que existe uma regra específica para a patente de invenção, há também uma regra específica para o modelo de utilidade, que diz que esse prazo de proteção jamais poderá ser inferior a 7 anos contado da data da concessão da patente de modelo de utilidade. Então, a regra é que vale 15 anos contados da data do pedido, mas jamais poderá vigorar por menos de 7 anos após a efetiva concessão da patente de modelo de utilidade. Em ambos os casos, tanto na patente de invenção quanto na patente de modelo de utilidade, não há possibilidade de prorrogação desse prazo de proteção. Como é que você vai gravar isso que não prorroga? Olha a quantidade de R's que tem aí em prorrogação e veja se tem algum R em patente de invenção e patente de modelo de utilidade. Não tem, então não prorroga. Já as marcas e desenhos industriais, que são objeto de registro, tem vários R's, logo, essa sim tem a possibilidade de prorrogação do seu prazo de vigência. e já vimos que o prazo do registro de desenho industrial é de 10 anos contados da data do depósito com a possibilidade de prorrogação por até 3 períodos consecutivos de 5 anos cada. Por sua vez, o registro de marca vigora também pelo prazo de 10 anos, mas aqui nós temos uma diferença importante em relação a todos os demais. O prazo de vigência do registro de marca é de 10 anos contados da data da concessão e é possível que seja prorrogado por períodos iguais e sucessivos sem definição de prazo máximo. Com isso, pessoal, terminamos a nossa aula de hoje sobre a lei de propriedade industrial na jurisprudência. Vimos os tópicos importantes sobre publicidade comparativa, a diferenciação entre marcas de alto renome, marcas de notoriedade conhecida, a possibilidade de utilização de expressões de uso comum para fins de registro de marca à luz da jurisprudência do STJ. Tratamos também sobre a retribuição pecuniária devida pelo registro de desenho industrial e concluímos analisando o prazo de vigência das patentes e dos registros conforme estipulado na lei de propriedade industrial. Na aula de amanhã trataremos sobre a lei de falências à luz da jurisprudência do STJ e nos vemos amanhã. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode